Tudo é muito pouco para expressar Alegria que tu me dás Meu amor veio e confiçoou Toda minha vida não vou mais parar Por isso eu canto, canto A alegria de te pertencer ao Senhor Por isso eu canto, canto A alegria de ser todo Teu Por isso eu danço, danço A alegria de te pertencer ao Senhor Por isso eu danço, danço A alegria de ser todo Teu Tu dão muito pouco para expressar A alegria que tu me dás Teu amor veio e conquistou Toda minha vida eu não vou mais parar Por isso eu canto, canto A alegria de te pertencer, ó Senhor Por isso eu canto, canto A alegria de ser todo teu Por isso eu canto, canto A alegria de te pertencer, ó Senhor Por isso eu danço, danço A alegria de ser todo teu O Teu amor, Senhor, mudou a minha vida Quero viver esse amor e por Ti me entregar Por isso eu canto, canto A alegria de te pertencer, Senhor Por isso eu canto, canto A alegria de Senhor, Senhor Por isso eu canto, canto A alegria de te pertencer, Senhor Por isso eu canto, canto A alegria de ser todo o Teu